Olá gente, eu me chamo Gislaine Menezes, sou decoradora de festas e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu montei essa linda caixinha envelope especial para o dia dos namorados. Então fica comigo até o final e aprendi passo a passo dessa caixa maravilhosa. Para fazer essa caixinha eu utilizei 5 folhas com gramatura de 180 gramas, porém recomendo que vocês utilizem uma caixa com gramatura um pouco superior, 210 ou até mesmo 300 que dá uma firmeza maior nessa caixa. Eu mostrei a vocês algumas partes da caixa que a gente vai montar. Para fazer a parte que ela fica em pézinha a gente utiliza duas folhas, uma para o verso e outra para a frente da caixinha. Então imprimi duas vezes essa parte e vamos colar uma na outra. Recomendo que para colar a caixinha vocês utilizem a cola silicone, porque ela não fica marcada, não fica com aquelas pontinhas como fica a cola quente. Então para fazer esses acabamentos sempre utilize a cola de silicone. Se vocês estão gostando dessa caixinha, eu fiz uma outra caixinha que eu irei deixar aqui no card, ensinando como montar uma festa na caixa, toda simples, meiga e especial, que tenho certeza que o seu amor irá amar receber essa caixinha. Então se vocês não viram aqui no card, mas também irei deixar na descrição do vídeo. O molde dessa caixa será disponibilizado aqui também na descrição. É só vocês clicarem no link e baixar. Então essa parte que está totalmente personalizada, nós utilizamos para fazer a parte do fundo da caixa e eu irei colar mais três camadas com papel de 210 gramas para assim ficar mais resistente. Vocês também podem utilizar papelão que deixa bem mais durinho e fica bem legal a depender do material que você irá utilizar para completar essa caixinha. Agora eu irei colar nessa parte aqui que vocês estão vendo a parte de baixo da caixinha e depois disso irei colar dos lados, tá? Se vocês estão gostando do vídeo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de vídeo novo que eu posto toda semana vídeos novos e em breve teremos kit especial de festa em casa para o São João. Então gente, não esquece de se inscrever e receber essa notificação maravilhosa. Pronto, finalizando a colagem da parte de baixo da caixinha, irei colar o lado esquerdo e o lado direito ficando dessa forma aqui que vocês estão vendo. Irei colocar em algumas partes que não colou direitinho um pouco mais de cola para que fique bem ajeitadinho e muito bem colado. Após fazer isso, irei colar a parte que fica na frente da caixa e fica dessa forma aqui. Agora é só colar as partes que ficaram faltando. Estou aqui pressionando mais um pouquinho para que fique colado direitinho. Então, irei pegar essas duas partes do envelope e irei colocar para frente, finalizando a parte principal da caixinha. Essa parte daqui foi que eu deixei para colar por último, para que não visualize essas emendas, né? Depois que a gente acaba de colar todas essas partes, fica mostrando essa partezinha aqui. Então, eu recortei um outro pedacinho de folha e colei em cima, que assim não dá para ver as emendas. Olha só como fica bem interessante, bem legal. Pronto, agora estamos fazendo a parte do aplique, que é o coração. E irei voltar aqui com vocês para fazer uma outra camada com papel preto, para poder destacar. Como a arte que eu fiz é totalmente branca, com alguns detalhes só em vermelho, eu resolvi pegar um papel de folha preta que eu tinha aqui e recortar o coração, colando ele. Como vocês estão vendo, eu estou colocando EVA. Então, eu colo o EVA, depois de colar do EVA, colo diretamente nessa folha e faço esse recorte todinho do coração. Após feito isso, nós iremos aplicar na caixinha. E foi assim que ficou, dá para você colocar diferentes tipos de mimos dentro dessa caixa. Coloquei também os apliques, que são algumas frasezinhas que vocês podem imprimir. E para finalizar nossa caixinha, eu criei também essa tag. E para adicioná-la na nossa caixa envelope, eu adiciono esse mini pregador que ficou muito fofo. Sou apaixonada por miniaturas. Muito obrigada pelo carinho de vocês e até o próximo vídeo. E para adicioná-la na nossa caixinha.